Bota-lhe conforto para que ele explodem. Esse é 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos! Vai, vai! 10 minutos, tá bom! Oi, entrei lá bem maluco! Estava a arvorear bem a água. Estava a pedir outra volta. Boa noite eanıma da criança Valorar bem a água. Vens eiaosa do neveetado. Entende! Legal! Anga do ITSide, o trees島, o trees島, Obrigado. . Tá alistado? Tá. Jáisations, só que... Nós vamos registar aqui dele, verde, não é? . Quando quiser.